apenas para a cultura laica. Se vocês tiverem dúvida quanto a essa demonologia, por favor leiam o artigo do professor Kolakovsky, autor extremamente respeitável em outros sentidos, que está editado na revista USP nº 6. O título já é extremamente sugestivo, A Política e o Diabo. No texto fica meridiano que o marxismo, na opinião do autor, herda os feitos do demo, o espírito laicista moderno. Por isso, dizia eu, que Marx, após ter sido elevado aos céus, não deve ser mandado ao diabo que os carregue. Só com seus textos e dos fiéis ortodoxos ou não, impossível pensar o presente. Sem eles, impossível compreender o que foi feito do mundo. Finalizando, anunciar o enterro de Marx é irresponsabilidade e tolice. O mundo das ideias e as determinações materiais de produção sofreram o impacto do seu pensamento e ainda o experimentarão. Mas o mesmo universo foi pensado e dirigido pelos seus adversários, como os românticos conservadores, que têm responsabilidade, pelo menos igual, pela odierna configuração de nossa cultura. Fechar o capital, repetindo banalidades extraídas da fala conservadora, como faz, entre outros, Kolakovsky, serve como tática propagandística, não como trabalho do pensamento comprometido com o verdadeiro. Termino reafirmando que o estudo do marxismo, para identificar culpas ou apontar acertos, não pode ser isolado da meditação sobre outros autores e temas. Quando digo estudo, falo em leitura paciente e cautelosa de textos. Caso contrário, nós logo teremos teses na universidade que, no polo oposto à da mocinha que desejava provar a inelutável passagem da igreja e do modo de produção ao socialismo, tentarão provar outras formas inelutáveis do mando autoritário. As consequências práticas serão desastrosas, da mesma maneira, em detrimento de qualquer partido democrático e não só do PT. O que eu queria terminar é, dizendo que, se existem ortodoxias e se existiram ortodoxias, existem grandes ortodoxias e pequenas ortodoxias. Não vale a pena jogar fora grandes ortodoxias para seguir o pensamento de alguém que nasceu em Xiririca da Serra. Então, é isso que eu queria dizer no início do debate. Aplausos Aplausos Aplausos